Bomba natural! Esse limpa o fígado, os vasos sanguíneos com apenas 4 ingredientes. Nós vamos começar descascando a nossa beterraba. Vou cortar aqui pedaços da beterraba, pessoal. A beterraba é um ótimo anti-inflamatório, pessoal. Ela ajuda na regeneração dos tecidos, das células. E ela ajuda a combater também depressão. Depressão que é uma das doenças do século aí, né? Tudo cortadinho, mas eu vou passar ela aqui pro liquidificador. Agora, pessoal, eu vou descascar uma cenoura. Eu vou cortando aqui a cenoura, pessoal. A cenoura é rica em beta-caroteno. Ela tem bastante vitamina C, bastante vitamina K, vitaminas de complexo B, aquelas que vem B1, B2, B6, B3. Ela é super rica. E também vou misturar essa cenoura aqui, ó, com a nossa beterraba que já está lá no liquidificador. Eu tenho aqui 20 gramas de gengibre. Vou cortar aqui, ó, uns pedacinhos do gengibre. Vou reservar. Eu tenho meio massinho aqui, pessoal, de salsa. A salsa, ela é ótima pra digestão. Ela ajuda a retirar o sal do corpo, que dá aquela retenção, né? Um ótimo pra acelerar o metabolismo também. Eu vou colocar 5 fissalhes. O fissalhes, pessoal, ele tem um efeito antisséptico, analgésico, diurético, ajuda na digestão. E ele tem um efeito também anti-inflamatório. Então eu vou colocar aqui 5 fissalhes. 20 gramas de gengibre cortadinho em pedaços. O gengibre, que é um ótimo anti-inflamatório, ajuda na digestão, ajuda em criar suco gástrico. Só precisa tomar cuidado quem tem pressão alta. Precisa consultar o médico pra saber se pode ou não fazer consumo do gengibre. Vou acrescentar 300 ml. Aqui eu escolhi colocar um gelinho, pessoal, porque eu gosto desse suco bem gelado. Vamos liquidificar tudo por aproximadamente 2 minutos. Agora é só servir. Aqui, pessoal, não temos o hábito de coar o suco. Nós tomamos assim. Até porque quando você coa o suco, você deixa, você descarta metade das propriedades. Então aqui eu já vou servir sem coar, mas fica a critério. Se você quiser, pode passar numa peneirinha aí. Olha, tá super cremosão. Fica uma delícia e ainda faz bem pro fígado e pros vasos sanguíneos. Então é isso, pessoal. Curta bastante esse vídeo, compartilha com seus amigos essa dica. E vamos limpar os fígados, né? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.